Música Uma pesquisa realizada pela Embrapa em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta mostrou que é possível aumentar em cinco vezes a produção de carne por hectare. No quadro Janela Rural você vai saber como começou esse trabalho. Confira. Música No fim de 2011, a Embrapa AgroSilvio Pastoril, localizada em Sinop, Mato Grosso, instalou um grande experimento para avaliar sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta com pecuária de corte. Uma área de 72 hectares foi dividida em 40 parcelas, onde são avaliados dez sistemas produtivos diferentes. São testadas as culturas de maneira isolada e as combinações possíveis de integração entre elas. Música Esse experimento é um experimento de avaliação de sistemas de produção, em que são avaliados dez sistemas de produção, abrangendo uma área de 72 hectares, onde a gente tem aqui exatamente 40 parcelas experimentais. E esses sistemas de produção, eles englobam desde a produção em monocultivo de eucalipto, soja e milho, ou a produção pecuária, em sistemas isolados, que a gente fala, exclusivos, ou a combinação de dois a dois ou três a três desses sistemas. Então temos dois sistemas de lavoura-pecuária em avaliação, dois sistemas de lavoura-floresta ou pecuária-floresta, e três sistemas de LPF, em que em determinada época do ano tem lavoura ou tem pecuária, ou uma rotação de dois em dois anos. Nos tratamentos com o componente arbóreo, foi utilizado o eucalipto por ser uma espécie de rápido crescimento e de comportamento conhecido. Inicialmente, foram plantados renques de linhas triplas, espaçados entre si em 30 metros. Com o tempo, alguns tratamentos sofreram desbaste e ficaram apenas com uma linha a cada 37 metros. Os tratamentos com árvores, em integração com algum dos componentes, agrícola ou pecuário, eles passaram por um desbaste após o quinto ano de avaliação. O objetivo desse desbaste foi aumentar a entrada de luz nos sistemas, que já vinham demonstrando uma redução no seu potencial de produção de grãos e de capim, justamente por esse sombreamento mais intenso. E a gente fez de duas formas o desbaste. Fizemos um desbaste mais severo, onde retiramos as linhas externas dos renques de eucalipto, passando de linhas triplas para linhas simples. E um outro desbaste mais seletivo, em que mantivemos as linhas triplas, porém, árvores tortas, bifurcadas, com menor diâmetro, foram marcadas e posteriormente retiradas, de forma que 50% das árvores foram mantidas dentro do experimento. Dessa forma, a gente conseguiu aumentar a entrada de luz nos sistemas, principalmente nos que foram transformados para linhas simples, a gente conseguiu aumentar ainda mais nessa entrada de luz e promoveu já ganhos bem expressivos nesse sexto ano, o primeiro ano após esse desbaste. A gente já está obtendo respostas bem satisfatórias com essa prática. Nos primeiros anos, enquanto o eucalipto crescia, a agricultura foi a única atividade na área. Com o maior porte das árvores, os animais puderam entrar no sistema, começando a fase de avaliação da pecuária. Entretanto, desde o início, uma equipe multidisciplinar trabalha coletando dados nesse experimento. Aqui são coletadas diversas informações, além daquelas já inerentes aos sistemas, que é rendimento de grãos, produção de madeira, produção de carne, enfim, são coletadas informações de atributos de solo, que englobam desafertilidade do solo, dinâmica de nutrientes, física do solo, manejo e conservação do solo e água, emissão de gases de efeito estufa, carbono no solo, parte de microclima muito forte também, microbiologia do solo, sanidade animal e vegetal, que engloba pragas, doenças, nematóides, plantas daninhas, estudos de pós-coleta de grãos também são realizados todo ano. E fazendo o fechamento de tudo isso aí, vem a turma da economia, que desenvolve metodologias para avaliação econômica desses sistemas e com geração de índices econômicos desses diferentes sistemas de produção. Os bons resultados do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em Mato Grosso já foram sentidos logo no primeiro ano de sua implantação. O aumento da produtividade por hectare é um dos pontos que se destacam. Logo no primeiro ano de avaliação da pecuária de corte, os resultados comprovaram os benefícios da integração lavoura-pecuária-floresta. No sistema em que a pastagem é precedida por dois anos de lavoura e onde há a presença de árvores em linha simples, a produtividade foi de 29 a 32 arrobas por hectare. O número é cinco vezes maior do que a média nacional e oito vezes maior do que a média de Mato Grosso. No sistema com integração lavoura-pecuária, sem a presença de árvores, a produtividade ficou entre 20 e 24 arrobas por hectare. Nos sistemas de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, a gente conseguiu identificar uma diferença em desempenho animal. Então os animais que estavam no sistema com a presença do componente florestal tiveram em média 740 gramas por dia de ganho de peso. Enquanto os animais que estavam sem árvores no sistema de integração lavoura-pecuária ganharam 686 gramas. O que dá para nós uma diferença de 54 gramas por dia em cada animal que aqui dentro estava do sistema. Isso traz para nós a importância do componente florestal nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que nos dá a possibilidade de ter animais agora desempenhando um pouco melhor à medida em que eles têm a possibilidade de árvores para se acomodar. Nos sistemas em que não houve integração com a lavoura, como o silvio e pastoril, e a pecuária exclusiva, a produtividade ficou em 17 arrobas por hectare. Mesmo assim, o número é muito superior a 6 arrobas de média nacional e as 4 arrobas médias obtidas em Mato Grosso. A gente tem os dois sistemas que são o pecuária e o pecuária-floresta, sistemas onde a agricultura não entra. Isso para nós é de suma importância, porque nem todo pecuarista está em área onde a lavoura vai ser possível e nem todo pecuarista tem aptidão de trabalhar com lavoura. Então, também aqui nos sistemas onde a gente pôde buscar o manejo do pastejo de maneira adequada, esse primeiro ano a adubação foi de 50 kg de nitrogênio, fósforo e potássio em todos os sistemas avaliados. A gente conseguiu números em torno de 18 a 19 arrobas por hectare no ano agrícola, quando a gente trabalha no sistema de pecuária tradicional ou no sistema silvio-pastoril. Isso trouxe para a gente alguma coisa em torno de 14 toneladas de produção de forragem ao longo do ano e que, se bem utilizada com um bom manejo do pastejo, faz com que a gente atinja níveis de cerca de 3, 4 vezes ainda acima do que é a média de produção no estado. Então, sim, traz para nós o alento de que é possível a gente fazer cada vez mais nas mesmas áreas onde hoje a gente consegue fazer pecuária nesse Brasil central.